Música A arqueologia estuda o homem a partir dos objetos deixados por antigas populações. Os locais onde são encontrados esses objetos são chamados de sítios arqueológicos. Os sítios arqueológicos, bem como os objetos neles encontrados, constituem o patrimônio arqueológico, uma herança deixada pelos nossos antepassados no mundo todo e também no Brasil. Música O entorno de Brasília, capital do Brasil, é pontilhado de sítios arqueológicos de até 9 mil anos antes do presente, ou seja, muito antes de se tornar Brasília, ainda na pré-história, esta região era habitada por muitos grupos de caçadores-coletores. Este patrimônio arqueológico foi resgatado durante as obras de implantação do interceptor e emissário de esgotos do sistema Melchior feito pela CAESB, a Companhia de Saneamento do Distrito Federal. De acordo com a lei, quando uma obra de engenharia como esta é realizada, torna-se obrigatória a presença de arqueólogos que impeçam que os sítios arqueológicos sejam destruídos. Por isso, esse tipo de arqueologia recebe o nome de arqueologia de salvamento. A região contemplada pelo programa inclui três cidades satélites do Distrito Federal, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, que juntas têm uma população de aproximadamente um milhão de pessoas. Em função disso, o córrego Taguatinga e o ribeirão Melchior recebiam um enorme volume de esgoto, poluindo a água e prejudicando a população local e o vale no seu entorno. O governo de Brasília, através da CAESB, iniciou em 2001 a recuperação da água por meio da implantação do interceptor e emissário de esgotos do sistema Melchior, que percorre uma área de 15 quilômetros lineares. Parte desse empreendimento, a Estação de Tratamento de Esgoto Melchior, foi inaugurada em setembro de 2004. Com o objetivo de localizar os sítios arqueológicos existentes na área do empreendimento, a equipe de arqueologia do IGPA adotou uma metodologia que incluiu diversos procedimentos. Os transectes, caminhamentos com intervenções no solo, as vistorias em diferentes locais, tais como quintais, barrancos, estradas e entrevistas com os moradores. Este levantamento resultou na identificação de três sítios arqueológicos pré-históricos e dois históricos. Para avaliar o potencial de cada sítio e delimitar a sua área de extensão, foram realizados caminhamentos, coleta de superfície, abertura de trincheiras com auxílio de mini-escavadeira, poços testes, sondagens e escavações. Nos sítios arqueológicos pré-históricos foram encontrados dezenas de conjuntos rochosos de quartizito, de onde os caçadores e coletores retiraram a matéria-prima para a confecção de instrumentos de formatos e tamanhos diferentes, cada um servindo para uma determinada atividade. Estes sítios, denominados de oficinas líticas a céu aberto, estão associados à tradição itaparica, que corresponde à ocupação do Planalto Central Brasileiro entre 9 mil e 11 mil anos antes do presente, e caracteriza-se por raspadores plano-convexos, conhecidos também por lesmas devido ao seu formato. No sítio histórico, pertencente ao final do século XIX e início do século XX, foram encontradas estruturas construtivas, como um muro de contenção, e estruturas extrativistas, formadas por áreas de mineração de quartizito a céu aberto. A evidência de utilização do quartizito desde a pré-história até os dias atuais sublinha a singularidade desses sítios e reafirma a importância desta região para a arqueologia. O material pré-histórico coletado durante os trabalhos de campo foi analisado no Laboratório de Arqueologia do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da Universidade Católica de Goiás. Antes da análise, o material passou por um processo de limpeza. Em alguns casos, usou-se apenas água, com o auxílio dos dedos, em outros, pincéis ou escovas. Posteriormente, as peças foram numeradas, descritas em uma ficha, e receberam uma etiqueta para facilitar sua identificação e seu manuseio. O material lítico foi classificado em diferentes categorias. Núcleos, que são blocos de pedras de onde se retiram lascas. Lascas, que são os produtos que saem no momento da retirada ou da confecção dos instrumentos. Instrumentos de superfície, utilizados para martelar, bater ou apoiar, podendo servir como bigornas. e instrumentos de gume, que servem para raspar e cortar. O trabalho do arqueólogo, no entanto, não se resume à análise do material e à interpretação dos dados. É preciso apresentar arqueologia para o público. Afinal, o patrimônio arqueológico pertence a todos os brasileiros, que têm direito de conhecer mais sobre o passado do Brasil. Por isso, durante o desenvolvimento do programa, foram realizadas atividades junto à população, com o objetivo de apresentar a pesquisa arqueológica, bem como discutir a importância e o futuro dos sítios arqueológicos encontrados na região. Dentre as atividades, destacam-se a organização de exposições itinerantes, a distribuição de material informativo, a realização de oficinas com representantes das regiões administrativas de Ceilândia e de Samambaia, e a promoção de encontros com representantes dos poderes públicos, estudantes universitários e moradores locais. Com a preocupação de alcançar o público escolar, criou-se um projeto de educação patrimonial, cujo objetivo foi a elaboração de ações educativas envolvendo o patrimônio arqueológico. Uma das ações do projeto, denominado um dia de arqueologia, e oferecida para as escolas da rede pública de ensino, teve como propósito mostrar a importância do trabalho do arqueólogo. Duas maquetes, representando a região impactada pelo empreendimento e uma aldeia pré-histórica, contribuíram para a introdução de algumas noções de arqueologia. A utilização de um boneco, manipulado por um profissional da área de artes cênicas e por um pesquisador do programa, tornou a atividade lúdica, permitindo um maior aproveitamento pedagógico. Boa tarde, criançada! Como atividade final, os alunos produziram cartazes e desenhos que serviram como material para o debate sobre a arqueologia da região. Todas as etapas desenvolvidas no âmbito do programa foram registradas em formato fotográfico e em vídeo em sinal digital, gerando um rico acervo audiovisual e contribuindo, assim, para a preservação do patrimônio arqueológico. Este material recebeu tratamento de conservação e preservação, foi indexado por assunto e digitalizado, constituindo um banco de imagens e de dados, incorporado ao acervo do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, responsável também pela salvaguarda de todo o material arqueológico coletado durante a pesquisa. Após um ano de trabalho, a equipe do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da Universidade Católica de Goiás acredita ter contribuído em parceria com a CAESB, o IFAM e a comunidade local, não apenas para resgatar o passado da região do entorno de Brasília, mas, sobretudo, para salvar o futuro deste passado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto